Torno de 4 metros, olha que máquina fantástica que a gente vai apresentar aqui pra vocês hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, e aí, tudo bom com vocês? Bom, eu me chamo Matheus Rezende e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pro vídeo de hoje, estamos aqui na Banner pra apresentar esse torno convencional fantástico aqui. Cara, que torninho maravilhoso. A gente já teve um torninho desse aqui na nossa empresa. E falar pra vocês que dá pra fazer umas peças muito tops num torninho desse, viu? Pra quem não conhece a Banner, essa empresa fantástica, os links estão todos aqui na descrição. Pode estar clicando aqui, vai estar aparecendo aqui também o contato deles, né? E pra quem não assistiu os vídeos de apresentação, os primeiros vídeos, né? Onde a gente fala do centro de zinagem, apresentação aqui da empresa, entra aqui no canal que os vídeos estão show de bola. E pra hoje vamos falar do TVK 32160, né? Então, bora lá. E o TVK 32160, o 32 significa o quê? 32 polegadas de passagem, ou seja, 800 milímetros de diâmetro ele consegue pegar nessa placa super robusta aqui de quatro castanhas. Além disso, ele consta com os quatro metros de barramento, como eu comentei com vocês. Só que tem um detalhe, quando vai passar aqui por cima do carro, né? Pra estar fazendo a usinagem, ele só consegue pegar 480 de diâmetro, né? Pra colocar um eixo comprido, mas 480 ainda é bastante coisa. E, cara, é umas peças bem grandes, viu? E pra esse carro do contraponto super robusto aqui, ele tem um percurso de 240, diâmetro de 100 e conimorse 6. Cara, é muito parrudo esse conimorse. Olha o tamanho desse carro. Esse torno também vem com uma luneta fixa, né? Uma luneta bem robusta, fixa. E uma luneta acompanhadora, né? Uma luneta dessa aqui, ó, cara, salva muito serviço aí que a gente tem que fazer com eixos grandes. A largura do barramento aqui tem 600 milímetros. E é um esbarramento muito largo, cara. Pra colocar a peça pesada, isso aqui é o principal. E pra parte do castelo, onde a gente coloca as ferramentas, o espaçamento é de 32. E ele tem um sistema de engate rápido, digamos assim. É o mesmo sistema que a gente tem no HBX, que é por pino chanfrado. Ou seja, você não perde o zero da ferramenta. Você pode girar e trocar de ferramenta, né? Fazer girar aqui pra trocar a ferramenta. E você não perde o zero de cada ferramenta. Porque é mais ou menos um pino guia que tem pra cada ferramenta, né? São uns topzinhos aqui. E na parte do carro de espera aqui, né? Onde vai as ferramentas, ele também tem digital. Ou seja, ele tem três eixos com digital. Longitudinal, transversal e esse aqui também no carro de ferramentas. Ele também tem a parte de inclinação. Ou seja, você consegue inclinar esse carro aqui pra fazer ângulos e tudo mais. O curso do carro de espera é de 170. Ele vem com um digital de três eixos também, né? Onde você pode compensar a ferramenta e tudo mais. É um digital muito completo e você pode estar utilizando os três eixos, né? Tanto o longitudinal, transversal e o longitudinal da parte do carro de ferramentas. Cara, muito top esse digital mesmo. E aí o percurso do carro transversal é de 430. E como o percurso é muito longo e o carro aqui tem quatro metros também de barramento, ele tem esse joystick aqui pra você tá fazendo tudo no automático. Ou seja, quer levar o carro pra frente da placa? Puxa aqui. Quer aproximar a ferramenta? É só ir no joystick. Isso aqui facilita muito. Olha que facilidade hoje em dia, né? Jogou pra cá, apertou o botão, ele movimenta aqui o carro. E pra parte do joystick, né? A gente ligou aqui pra mostrar pra vocês como que funciona, né? Essa função fantástica aqui desse torno. Ou seja, com o torno ligado, né? Já engatado. Como que eu faço pra engatar o avanço, né? Pra mim tá desbastando as peças. É apenas movendo o joystick pro lado que você quer, ele já liga o avanço. Mas, Matheus, tá muito longe ainda da minha peça. Como que eu vou aproximar mais rápido, né? Vou ter que esperar o avanço ir ou vou ter que ir no manual? Não. Aqui nesse joystick é só você apertar o botão e ele vai muito rápido, né? Ele aumenta o avanço e muito. Ou seja, tanto pra ir pra frente quanto pra voltar. É só puxar o joystick e apertar o botão aqui que ele já vem com tudo. Tanto pro carro longitudinal, tanto pro carro transversal também, né? Quero aproximar a peça, ele vai tanto no automático aqui, quanto volta também. Cara, que função bacana, viu? E pra finalizar a parte aqui do carro transversal, ele só consta com uma alavanca. Pra ligar ou desligar a rosca, né? Pra gente tá engatando ou desengatando. O resto é tudo botão. Pra ligar ele no sentido horário ou anti-horário. Pra desligar a placa ou o botão de emergência. Apertando aqui, o torno também para. Esse carro aqui, a gente pode mexer tanto aqui, ou quanto no joystick que eu acabei de mostrar pra vocês. E aqui é o anel graduado dele. Ah, e pra não esquecer, aqui também tem a injeção de óleo, né? Ou seja, você puxando aqui, você consegue injetar óleo no barramento. E aqui você consegue ver o nível de óleo. E aqui no painel do torno, né? Onde vocês conseguem mexer tanto no RPM, quanto na parte de rosca. Ele é bem simples de se mexer. Ele tem tanto a parte de pesadas, quanto a parte de alta RPM. E fácil de configurar também. Eles têm tanto nível 1 e 2 aqui, né? Pra gente tá colocando. 1 e 2 nessa alavanca principal. E aqui na nomenclação aqui de 1 até 6, 1 a 9 na verdade, você consegue mexer nas RPMs. Ou seja, ele vai de 5 de RPM até 230 na pesada. E de 23 a 730 na alta. E na parte de rosca aqui, né? Na parte de configuração de roscas, é bem bacana também. É a mesma coisa do RPM. São tudo por alavancas, né? Nomenclaturas de 1 a 9, né? Você pode fazer a combinação aqui pra achar o passe desejado. Ele trabalha tanto em milímetros, quanto em polegadas. É só você selecionar aqui na alavanca qual que você vai querer. E fazendo a combinação, você consegue atingir desde um passe de meio milímetro até 120, né? Fazendo as configurações aqui. É só olhar na tabelinha e fazer as configurações. Então, cara, muito completinho esse torno aqui mesmo. E pra parte de segurança, né? Ela consta com essa parte aqui, que fica pra não voar cavaco no operador, né? Então, você abaixando aqui, o cavaco não vai voar em você. Ele também tem a travinha de segurança. Ou seja, se essa tampa estiver aberta, o torno não vai funcionar. Aqui também tem uma iluminaçãozinha, ó. Bem bacana. E pro outro lado aqui, né? Próximo da placa, ele também tem essa aba de proteção. Ou seja, pra não deixar o cavaco voar pra cima e tudo mais. E pra quando você quiser mexer na placa, é só puxar ela pra trás. Mas lembrando, puxou ela pra trás, o torno não vai ligar, né? Então, pro torno funcionar, as duas abas aqui de segurança tem que estar abaixadas. E também consta com os botões aqui, né? De segurança. Apertou, parou. E uma coisa muito curiosa que eu achei nesse torno aqui, muito bacana mesmo, é esse sistema de proteção. Ou seja, pra não deixar bater cavaco, não bater as coisas aqui na parte de engate da rosca e do automático, né? Ou seja, tem um rolete aqui na frente e um ali atrás. Ou seja, essa proteção aqui acompanha o carro. Então, quando você vai com o carro pra trás ou pra frente, essa proteção acompanha o carro aqui. Cara, que bacana isso mesmo. Bom, gente, então esse é o TVK 32160. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cara, que torno fantástico. Em torno de 4 metros aqui. Muito bacana mesmo. Que dá pra fazer peças... Cara, esse torno aqui deve cuspir umas peças gigantescas. E se você gostou, não esquece de vir aqui embaixo na descrição e conhecer todas as redes sociais da Banner, né? Uma empresa fantástica que mostra todos esses maquinários incríveis que a gente tá postando aqui no canal. Queria deixar um agradecimento muito grande aqui pra todo mundo da Banner que tá disponibilizando essas máquinas pra gente fazer esses vídeos fantásticos aqui. Trazer aqui pra vocês esse conteúdo de primeira. Bom, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho pra notificações. E aguardem aí, cara, que ainda tem muita máquina por vir. Então, muito obrigado. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau.